Representantes de mais de 70 países se reuniram nesta quarta-feira em Bruxelas para uma conferência de doadores organizada pelo presidente afegão Ashraf Ghani com o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk. O objetivo é arrecadar pelo menos 3 bilhões de euros por ano até 2020 para apoiar o governo do Afeganistão, um valor para o qual União Europeia e Estados Unidos contribuíram com um terço a cada ano. Mas para garantir a reconstrução do país devastado por décadas de conflito, o secretário de Estado americano John Kerry fez um apelo aos talibãs para que alcancem a paz com Cabu. Há um caminho para um fim honroso do conflito que o talibã vem travando e que não vai ser conquistado no campo de batalha. A solução política negociada com o governo afegão é a única maneira de acabar com o conflito, assegurar a estabilidade duradoura e alcançar um levantamento completo das forças militares internacionais, que é o objetivo deles. O governo dos Estados Unidos liderou uma intervenção militar no Afeganistão em 2001 para expulsar os talibãs do poder após os atentados de 11 de setembro em Nova York. Washington ainda mantém 9.800 soldados no país, um número que deve cair para 8.400 na próxima semana. A ajuda internacional é crucial para o governo afegão, que destina dois terços do orçamento à segurança. O presidente do país afirmou que a prioridade é reduzir e eliminar a pobreza. No total, 39% dos afegãos vivem com menos de R$ 5,00 por dia. Ouro do país afirmou que o governo afegão é reduzido. O governo afegão tem mais de R$ 5,00 por dia. R$ 5,00 por dia. O que é isso?